Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu estou aqui no Jardim Alvéssia, aqui em Aparecida de Goiânia onde eu vou mostrar essa casa para vocês de 262 metros, sendo 96 construída Ó, portão eletrônico, cerca elétrica, olha lá, funcionando perfeitinho legal, né? Olha aí, piso cerâmica, uma garagem coberta, outra aqui, mais uns dois carros aqui, tranquilamente, né? Vamos entrar aqui agora, o rapaz está dando uma reformadinha nela, mas uma casa muito boa toda na laje, aceita financiamento, são três quartos, opa, passei aqui, ó uma aqui com suíte, aqui é suíte, vou mostrar aqui para vocês, ó aqui um quarto, vamos aqui à cozinha, tem uma área muito boa no quintal, gente, no fundo que dá para você fazer tranquilamente um, olha aí, uma área gourmet, bem legal olha aqui a cozinha, repara essas escadas, esse negócio aqui não, tá? Porque ele estava mexendo aqui, mas a estrutura da casa em si é muito boa, tá? Uma casa tranquilinha, aqui a área aqui a área coberta, tá? A lavanderia, e aqui olha só esse quintal, que bacana, ó ali tem um pé de tomate, ó, não, tomate está aqui, ó, aqui, isso aqui é tomate ali é o pé de limão, legal, né? E bem divididinho, espacinho legal na casa aqui, ó, só a cerca, a concertina, beleza? Entra em contato comigo, eu vou trazer vocês aqui para conhecer essa casa aqui no Jardim Alvesa. Um abraço a todos, lembrando, uma área 262 metros e 92 de área construída.